Mas voltando a essa tua... Esse tempo aí que... De interior. Você queria ser veterinário. Você sempre foi doido assim? Sempre foi doido assim? Não, quando eu era mais jovem, assim, na parte da adolescência, eu era uma pessoa bem tímida. Era tímido? É, bem quietinho. Mas muita loucura já passava na cabeça. Aliás, o humor é o que me trouxe de volta, assim, eu acho. Alegria. É mesmo? Você era depressivo? Não depressivo, mas eu fiquei uma pessoa mais tímida. Era de boa, é. Aí eu assistia a Praça é Nossa, assistia os programas de humor, assistia a Richo de Praia, eu falei, nossa, o humor é bom, né? Quem que você gostava, assim, que você falava assim, porra, quero fazer isso aí? Quem que te despertou pra querer fazer isso? Antes de ontem, eu fiz o Boneco José no The Noite, e eu fiz com a... Ai, agora esqueci o nome dela, mas ela fazia a Maria Santa. Você lembra desse... Era um ventríloco da Praça é Nossa, que ela falava, olha o golpe! Eu assistia isso e eu ficava muito feliz, eu achava muito pesado. Uma freira que dava golpe, falava de sexo, né? E aí ontem eu conheci ela, aí eu falei, nossa, foi uma inspiração, meu. Aquilo lá me dá uma alegria de viver. Você gosta dessas coisas meio bórbidas, né? É, eu gosto de humor trash. Você gosta? De horror trash, eu conheço bastante filme de terror. Eu tenho um podcast de cinema, né? Você tem? É, não um podcast, mas um programinha. Como chama, Igor? Chama Entrevista Fixa, é porque eu entrevisto sempre as mesmas duas pessoas. Entrevista Fixa. Olá, pessoal, hoje eu estou entrevistando aqui Thomas Kennedy e Fábio Moreno. Só eles dois que entrevistam. Fábio Moreno? Fábio Moreno. Ai, eu pensei que era Fábio Moreno. É. Há quanto tempo? Há quanto tempo você tem isso? Já faz uns dois anos que eu tenho o... Com os mesmos caras. Hoje eu estou aqui entrevistando aqui fixamento. Ai, que maravilhoso, bicho. A gente podia fazer isso em dia, mas... Sempre as mesmas perguntas. É, quase a mesma. É que você está assistindo. É só isso. Ai, que demais. Mas você curte filme de terror? Filme de terror, eu gosto. Mas só as trecheiras ou você gosta dos topzão? Não, desde o topzão... É porque filme de terror é muito difícil. Você fala assim, não, filme de terror é top, merece o Oscar. É muito difícil. Não, tudo bem, mas tem uns bons, cara. Tem, meu. Você assistiu Maligno? Não. Eu fiz a propaganda. A Warner me chamou, falou... Nós ficamos sabendo que você fala muito Maligno. E tem um filme que chama Maligno. É verdade. E aí eu fiz a propaganda do Maligno. Que legal, cara. Eu não assisti, vou assistir. É bem legal. Maligno. Maligno. É bom? Tem alguma plataforma para assistir? Eu estava nos cinemas. Deve logo estar no... O Warner é HBO. O Léo logo vai estar no HBO. Já, já. Maligno. Maligno. É do mesmo diretor de Anabelle, Invocação do Mal. Anabelle. Esse eu vi todo. Invocação do Mal. Eu vi todo. Freire é bom, né? É bom. Eu dou uns cagaço. Você tem medo? Eu passei mal no Exorcista, quando eu era moleque. Ah, o primeiro. Aquela que ela anda a escada. Sim, sim. Aquilo ali, juro por Deus, eu nunca mais assisti. É bom. Eu traumatizei. Eu tenho uns pior hoje em dia. Não, eu sei. Mas eu dei uma traumatizada. Eu dei uma traumatizada. Na época da Blockbuster, eu aluguei a noiva do Chuck. A noiva do Chuck. Aí eu assim, como meu pai estava... Meu pai é crente, né? Era crente. Quando ele viu, falou assim, devolve-se agora. Olha, nós tivemos que ir lá na locadora devolver. Ele nunca deixou assistir, não. A noiva do Chuck. Por quê? A hora que ele viu que a mulher estava na estrela lá do mal, lá tendo a luz a um bebezinho pela bucetinha de prático, ele falou, o quê? Devolve isso agora, essa coisa do maligno. Você sabe que essa porra de locadora... Ah, que maravilhoso. Ei, bola. Eu fiz uma puta sacanagem. Calma, eu não consigo, cara. Eu lembro do Tostex. Agora vou lembrar do Chuck. Eu não consigo, filho. Ai, que alegria. O Igor é maravilhoso. O Bola deve ser dessa época também, mas nós somos de uma época de locadora que era só o papelzinho, né? O plastiquinho. Sim, o fichário. O fichário verde, não sei o quê. Você pegava o nome do filme, você entregava a ficha e ela dava o filme. E, meu, falecido tio Paulo, querido tio Paulo, eu lembro uma época que a minha prima nasceu, né? E ele queria levar um filme, olha que do caralho, pra todo mundo. Na época do videocassete, que a galera se reunia pra... Não, eu juntava a família, né? Lembra disso, hein? Aí tava a minha avó, a minha tia que teve o neném, a minha mãe, o caralho. E eu muito do filho da puta, adolescente já também. Faligno, né? E vi lá o nome do filho. Passou bosta, não? Eu tinha, porra, tinha uns vídeos de pais e filhos, lembra disso? Aquela revista, pais e filhos. Lembro, lembro. Lembro, lembro. A revista eu lembro. Vídeo, não. Então, a Manchete fazia uns vídeos também pra bebês. Então, eles queriam uma coisa, uns vídeos assim mais... Pra família, tal. Eu curti aquele momento do nascimento da minha prima. E eu lá, né? Já no pornô, né? Já curioso pra caralho, escondido, fui no pornô, vi o nome do filme. Minha Doce Irmãzinha. Até hoje eu lembro o nome. Que barbaridade que você fez. E botei, mano, no meio e falei... Tio, olha que legal esse filme. Minha Doce Irmãzinha. E alugou. Do bebê, mas alugou com força. Não. O cara olhou e botou... Minha avó, o caralho, o cara mete umas putas socadas. Ah! Ah! A minha avó na sala, mano, eu ri a pá caralho. Mano, que barbaridade que você fez. Essa é a irmã aí, viu? Porra, é? A minha avó assim, ó. Apolô! Tadinha da velha, meu. Outra que eu fiz foda também no Pânico, dessas assim... Ai, velho. Lembra que uma vez no Pânico tinha... Na casa do Ebilho, eu tava do nada dos pornôs... Lembro. Era aí... Sem que botar, velho. Eu sabia como entrar na Apple TV, ninguém sabia. Aí eu chegava pro Digão, o Digão, com aquela puta cara de som, você lembra do Digão? Lembra do Digão? Lembro. Já apertava o Planex e Vídeo e começava... Pá, pá. Ó! Do nada, eu só virava a chave e ficava olhando pra televisão. O Emílio, caralho, quem tá botando nessa merda, caralho? E ninguém sabia, era eu e o Rodrigão, quietinho assim, ó. Rindo pra caralho. Todo mundo sério, vendo matéria do Pânico. Meu pai do céu. Pra pirar, entrava um puta pornô no filme. É da hora fazer isso, vai. Já fez dessa, não? De pôr pornô na televisão? Ah! Que eu lembro, não. Mas eu faria, agora que eu descobri essa técnica. É boa, né? É, muito bom. Hã? Não, eu sempre gostei de dar bala, assim, bala de pimenta pras pessoas. Bala de pimenta. Até hoje eu faço, é. É o máximo que eu fazia com as balas com a língua azul, sabe? É, que estourava na boca. É isso, é. Aquele negócio, aqueles chocolates, as balas que estouram na boca, não tem mais. Eu acho que eles descobriram que deve dar um problema aqui, né? Pode ser, pode ser. Eu imagino. Qual bala? Não tem mais. As balas deixavam tudo azul, tua boca. Azu a boca, estourava. Tinha um chocolate que você comia, começava... Sumiu, meu. Eu acho que falasse... Não lembro o nome. O pessoal tá comendo, desmaiando, é meio a parar. Tá comendo e desmaiando. Ô, Igor, você sabe que tem um jogo de VR pra Playstation que você deve gostar? Eu esqueci o nome do jogo, toda vez eu esqueço o nome. É o do Três Fantasmas dos Palhaços? Puta, é do caralho. É de cagar. Não é muito bom? É de cagar. Você toma uns puta assustos. Esse é bom. Mas uns puta assustos. Você bota o óculos, aí você fica com... Daqui a pouco o chat põe o nome do jogo aqui. O chat sempre ajuda. Aí você fica com aquelas bolinhas do Playstation na mão, que é tipo um... É, aquela porra que eu esqueci o nome. Os controlinhos com as bolinhas brancas. Você vai andando num trem. Aí você fica andando num trem. E no Três Fantasmas. E aquela porra é tipo a tua pistola pra você matar os zumbis que vêm. Não, acho que legal. Só que devagar você vai olhando. Mas você começa a ouvir uns barulhos aqui atrás. Você fala, cara, que porra é essa, velho? Mano é de cagada. Não, uma vez eu fui num da montanha-russa desse aí e me colocaram. É, de montanha-russa ou de medo de montanha-russa. Não, mas é um trem fantasma. Só que vem os puta palhaço do mal. E fala assim, ah! Os ites, sabe? Os ites do Stephen King. Não, eu tenho muito medo dessas coisas de montanha-russa. Você tem? Quando eu fui pra Disney com o Porchat, olha que desgraçado o Porchat. A gente foi no... Como é que chama? Aquele lugar lá que só tem montanha-russa. Você foi pra Busch Gardens. Busch Gardens. Aí chegou lá, ele falou... Eu falei, Porchat, eu vou ficar só com os animais aqui. É legal também pra caralho. Vendo tartaruga, porque eu não quero nada de montanha-russa. Montanha-russa. Ele falou, não, todas são realmente pesadas. Mas tem uma aqui que é a mais levinha, ele falou. Você vai... É quase infantil. Vai muito beber nessa montanha-russa. Não vai beber. Não, eu caí que nem patinha. É mesmo, Igor. Cheguei lá, ele falou, vamos nessa aqui, ó. É da onça, oncinha carinhosa. Sheikra. Puta! Só é... Eu adoro a sheikra. Sheikra, é não. Ela sai no pau fodido. Não, não é a sheikra. É a mais rápida do mundo. A sheikra, mas a sheikra é a mais alta. Não, mas ele foi na... Na chita. Na da chita. Ah, a chita é mole. Achei que... Aqui vai rápido pra caralho. É aquela larga já no pau, é isso mesmo. Na hora que saiu, menino, eu desmaiei já. Eu acordei lá embaixo. É mesmo? É. Tava eu e o Paulo Vieira do meu lado, ele ia segurando. Eu, pelo amor de Deus, o rio que tá desmaiado. Você foi na chita desmaiado. E aí depois, menino, não fui mais nenhum brinquedo mais. Eu só ia no negócio do Dunga, atirar. Não sinto bem, não. Não gosto, não gosto. Não, eu fui assim. O nome do jogo é Rush of Blood. Rush of Blood. Rush of Blood. Rush of Blood. Isso, Rush of Blood. Preciso jogar mais videogame, eu não jogo. Você não gosta de jogar videogame? Eu gosto, mas eu não tenho. Você não tem videogame? É, não tenho videogame. Eu gostava de Pokémon Stadium, quando eu tinha, eu jogava. Aquele do celular ou não? 007, Nintendo 64 tinha. Era bom. E nunca mais você teve videogame? 007, Fórmula 1, nunca mais eu tive. Queria tanto ter. Playstation, me ajuda. Queria tanto Playstation. Pô, fala com o Yudi, porra. Ô, Yudi, gira aí, ó. Você já ligou lá, quando você era moleque? Não, eu nunca ligava pro Hugo lá. Hugo, cara. Nunca me atendia. Lembra do Hugo? Duende desgraçado. Pula. Pula, não era esse. Na Gazeta. Pula, pula. Ah, não, eu não via Gazeta. Hugo, pô, passava 5 da tarde na CNT. Não via, não via. Hugo, primeiro boneco virtual. Eu ligava no Bozo. Bozo. Pra ganhar aí, mas no Yudi, eu nunca liguei, que você rodava. Acho que você já era grande, né? Eu já era grande. E o povo amava. O povo amava Xuxa, amava Mara Maravilha. Minha grande paixão era a vovó Mafalda do... Valentino Guso. Do Valentino Guso. Maravilhoso. E aí, criançada, vamos assistir o desenho. Era assim mesmo. Mal humorado. Olha o desenho aí, ó. Maravilhoso. A vovó vai pôr o desenho. Maravilhoso. Fumante, com vontade de embora. Quando eu fiz Ratinho... A drag queen mais chateada. Eu fiz Ratinho, eu, o Ceará e o Japa. O nosso diretor era o Valentino. É o Valentino? Era o Valentino Guso, saudoso. Você teve o privilégio de trabalhar com o Valentino Guso. Maravilhoso. Maravilhoso, né? É. Sensacional. Era muito legal. E o Giba era o papai papudo. Isso. Isso mesmo. E tem uma... 5,60. Uma coisa... Exatamente. Papai papudo. Você quer ver uma coisa que a galera não sabe? Nós incorporamos no pânico, e pouca gente sabe, a gente deu uma trollada e ficou até hoje. Dentro dessa onda, pra quem tem aí os 35 a 40 anos, o Sérgio Malandro nunca falou salsifufu. Nunca falou. Salsifufu era do papai papudo. Isso. E é um pânico fazendo o negócio com o Sérgio Malandro, dizendo que era salsifufu. É. Lembra? Eu não sei porquê. E o Sérgio Malandro hoje incorporou o salsifufu por causa do pânico. Pra ele. E a galera acha que o salsifufu é do Sérgio Malandro e não é. Nunca foi. O pânico tinha umas coisas que eu não tenho... É, não tem nenhum sentido. O Emílio me falou, eu não sabia, eu tava almoçando com ele, ele falou, Igor, você sabia que a sicaré, ele não tem seis dedos? Eu falei, não sabia, meu. É tudo mentira. Falei, que desgraçado, Caio. Mas cara, eu nunca me esqueço, na época, ela ficou puta não por causa da matéria, que ela, tipo, a turma começou a pedir pra ela mostrar o pé. Pra todo lugar. Tipo, onde ela ia, se caralho tudo bem, pô, que legal. Posso ver seu pé? Até hoje, se bobear. Os caras queriam ver o pé pra ver se ela tinha... Vamos trazer ela aqui, eu tenho curiosidade de saber como é que ela tá. E a edição é histórica, você lembra do Emílio? Histórica. Vamos contar comigo. Um, dois, três. Lembra até hoje, contando os dedos, Pedro. E ela falou pra gente, ela falou, cara, onde eu vou, os caras querem ver meu pé. Impressionante. É foda, né? E ela falou, cara, onde eu vou, os caras querem ver meu pé. E aí